Este conteúdo é do nosso Instagram, então se você não segue a gente, segue a gente lá, o primeiro link na descrição. Tem isso e muito mais. Olá, Mães da Música Brasileira, mais uma curiosidade pra vocês aqui. E hoje eu vou trazer a curiosidade sobre Vinícius de Moraes e sua poesia, talvez seu poema mais conhecido, um dos mais famosos, que é o Soneto de Fidelidade. Eu vou aqui ler dessa antologia poética dele, e você sabe ler direito o primeiro verso desse poema? Agora é um desafio a todos vocês, hein? Aqui ó, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto. Vocês liam assim e acham que é o correto ler assim? Pois saiba que não, na verdade isso acaba com o sentido do verso. A gente tem o costume, na verdade, de ler, né, terminando, obedecendo o verso, né? Aqui a gente tem que obedecer, na verdade, é a vírgula. Olha que sensacional se você obedece a vírgula que vem depois do antes. Então aqui a gente percebe que a gente pode ler, de tudo ao meu amor serei atento antes, vírgula. E com tal zelo, e aí você segue. Você lia corretamente esse texto? Olha que eu vi muita gente lendo aí, respeitando o verso e não a vírgula. Fica aqui com a gente que você vai ter muito mais curiosidades da música brasileira pra todos vocês, curiosidades curtinhas que não vai tirar nada do seu tempo e você acaba aprendendo, tá bom?